Menos de 200 mil fiéis espalhados pelo Oriente Médio, 50 famílias em Jerusalém. Esses são os números dos fiéis da Igreja Católica Síria, uma das menores igrejas do mundo. Com sede em Beirute, a igreja está em comunhão com a Santa Sé desde 1781. Os libaneses enfrentam restrições para entrar em Israel, já que os dois países não mantêm relações diplomáticas, mas o patriarca possui uma permissão especial e por isso a visita pastoral foi possível. Tanto em Jerusalém como em Belém, território palestino, o patriarca celebrou a Santa Missa para a comunidade local. Para mim é uma grande alegria estar aqui na Terra Santa, onde Jesus nasceu, ensinou o Evangelho, foi oferecido como sacrifício na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. Por isso é um tempo de meditação, oração e uma maneira de tentar viver melhor a minha missão de patriarca, o que significa ser servo de todos. E é esse mesmo seu lema, ser tudo para todos, uma referência à Carta de São Paulo aos Coríntios. A visita do patriarca é particularmente significativa para a Terra Santa. Ele veio para trazer esperança a todos, especialmente aos mais jovens, para que não se intimidem e continuem mantendo viva a presença cristã nesses locais e a abertura ao outro, numa perspectiva ecumênica. O patriarca também falou sobre a importância da unidade entre os cristãos da Terra Santa, que são minoria. Disse que em questão de doutrina não há divisões entre os sírio-católicos e os católicos romanos. A Igreja Católica Síria é uma igreja católica oriental, em comunhão com a Santa Sé, desde que se separou definitivamente da Igreja Ortodoxa Síria. Seu rito pertence à tradição siríaca de Antioquia e utiliza o árabe, o aramaico, o siríaco, o inglês e o francês como línguas litúrgicas.